Bora rapaziada, mais um MMA Global Em busca do Globalzinho Pro Nenshou, Pombo 2 Cara, não sai do H2 Tá difícil pra ele pegar Supreminho E tamo jogando aqui na madruga Então já deixa o like aí, se inscreve no canal Quem for novo Vai não, Nenshou Não vai não Vai Vai nada Só fora Olha pro fundo do bomb Fundo do bomb Ai Ai pai, para Tá aqui Você gosta dessa CZ, né No pistol Compre, ele é louco Ah, eu sei que eu pesquei um cara meio aqui Velho, de AK Ah, para André Tomei um balão de scout, velho Dois e meio Dois e meio Smoka pra passar, que senão não passa Fudeu, fudeu Desmoquei CT lá, mano Tem que demorar um pouco pra cair É isso Tô atrás de CZ Ele vai me acertar, velho Ele vai morrer Ai Tão os dois lá, os dois lá Tão os dois lá Tão os dois lá Tão os dois Tão os dois Tão os dois Tão os dois Me, me, me Pegou o AK Meteu o tempo Meu Deus Deixa eu, vou bangar tudo Vou sair bangando todas Vira aí, cosse, cosse, cosse Bangueu à esquerda Também Corta Deixa eu ficar só tentando adivinhar onde estão os caras. Tem um buraco. Tem um buraco. Um bagulho tá por frente. Vou buscar os caras com wood lá que eu quero freg. Peguei. Ah, boa! Vai, 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 vai. Boa. Só ficar bangando aí pra mim. Bangar fogu aqui. Peguei um agora. Peguei um aqui. Peguei um tabelado, hein. Nossa, cegasso. Foi eu, foi eu agora. Smoke CT. Dei, dei, dei. Dei do Bob. Dei, dei. Tô fudido aqui. Tô na merda aqui. Tô na merda aqui. Dei de dobanho. Tô sim. Tô olhando pro seu. Tô olhando. Tô olhando pro seu,ude. Tô olhando pro seu. What's up to this ten, Andre? Olha ali. Olha ali no smoke. Mane cara, mane cara. Mane cara. Mane cara, mane cara. Não tem ninguém. Tá. Tem alguém? Da terra. Eu não vou pegar nada, velho. Tem um baranço. Tá, velho. Tá lá mesmo. Estourado. Vai pra lá dentro. Manguei, vira. Mas que dó, velho. Mais um bobo. Janela, janela. Forte pro negócio, mano. Oi? Forte pro negócio. O cara só fica cego, mano. É isso que eu jogo. Nossa, nossa. É a posição deixa o amiguinho morrer que eu mato. É, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Tem um cara que veio e tem um cara que vai brilhar. Mesmo com a meia aqui. Vou pegar a varana e fui, velho. E tem um cara que se banga e vai. Que dá luz. E que vara meio. Bang e outra. 3 e meio, velho. Ah, vou entrar varana de AWP. Ah, vou entrar varana de AWP. Morri, velho. Morri pra... Tomou HS, menos 90. Só vai, mano. Mata o caripe. Ah, tá varana. Voltou, voltou, voltou ele. Ele não vai nem queimar a vaca tussa, velho. Vou correr, Udi. Vou correr, velho. Sei lá, velho. Ah, esse cara tá lá na rampa já. Terra. Terra. No pallet. Vinga nem show. Você tá atrás pra quê? Ah, mano. Morro à toa, velho. Tava na direitinha ali. É, lógico. É esse que eu morri, cara. Porra, toda hora é isso, velho. Não tem jeito, mano. Relaxa. Tu tá comigo. Eu abro, morro e você para. Em vez de vingar. Mano, o cara tava ali CT, cara. Isso que tu não tá entendendo. Não tinha o que fazer, mano. Eu ia morrer de qualquer jeito, então. Não, você morreu pro mesmo que eu morri. Talvez você não ia nem matar o cara, mano. Aí eu tive que ir pra cima e morri. De lado. Tá aí, tá aí. Vamos fundo lá que tá dando certo. É mesmo. O mob deles é fraco, velho. Pega, pega, al. Pega, pega, al. Pega, pega, al. Ele tá meado esse alp. Pouco vem uma flash, hein. Pega, smoke. Smoke, André. Tô meado ainda. Não vou passar, não vou passar. Vou voltar. Vou ficar no carro. Tá. Fica enchendo o saco aí. Faz uns tiros aí. Nossa, eu escutei o passo e fui olhar o radar. Ele ficou a C4. Deu ruim. Tá... Vá, veja já. Tem um bunker aqui, ai. Meio, meio, meio. Cajadão. Peraí André. Filibe. Filibeu. 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 Minha daço velho. Ah, ideia de jogar pila no bomb. Só ele, só ele por enquanto. Sou o cânidades. Filibeu. Filibeu. Estou acabou. Filibeu. Filibeu. Beleza. Filibeu. a過..." Filibe. Filibeu. Fuer slide. Curta ou longa? Você montou a curta. Tem um varalho aí. 2 bombas, 2 bombas. Tá certo? Tá certo. 2,5. 2,5. 3 bombas. 2,5 mirando, 2,5 mirando. Tem um varalho. Mais um bomba ainda. Mais um bomba ainda. Liguei. Tá bom. Tem que plantar. Tô escondido, tá? 2x. Tudo é meu. Laranja. Vou abrir com você. Vou abrir com você. Minha dasa, minha dasa. Tá no fundo, tá no fundo. Nem, nem, vamos cair meio aqui. Varanda rápida, velho. Varanda rápida. Estão zoados. Tem uma perfeição na minha linha da varanda. Deixa com esse moco. Se quiser fazer along, sei lá. Vou ficar bangerando reto. Vai ficar cego. Não tem problema. Vou pegar uma barreira da varanda. Boa. É, pegou meio. Caralho. Tinha que smocar esse aí. Não, nem foi. Dentro do bomba de eagle. Tá de eagle, Sandré. Vai querer pegar a kai. Vai querer pegar a kai. Já. Tô morrendo. Tô morrendo, tô morrendo. É, ah. Ah, era. Mais um janela. O que eu gosto? Janela Não, calma Acalma Que Disney velho esse cara 3B Joga safe agora, né É isso, é isso Suave, suave, é só isso aí fora Deixou outra puta É isso que eu gosto Oh, vou entrar meio rapidão agora Fica atirando meio isso Para aí, para aí, Jack Você, eu não, você Ele sempre smoke, hein Um 52 Você dá ali nele Valei, valei Valei no pezinho, pula Vou puxar meio direto Mangar e fui Para aí, vai Parando avançado Vai, vai, vai Mais, vou smocar C4 base Boa Boa Mano, a gente A gente sabia que você estava jogando com 3B E a gente estava disneyndo lá Não vou spaw, mano, vou fazer o que tem Vamos mostrar não, vai Ai, ai Um Um Varou, hein Varou Entrou fundo, entrou fundo Tem fundo Ah, mentira Dois, dois fundos Tem um meio, indo de varanda, indo de varanda, dentro da varanda Eu miro esse passafundo, eu miro esse passafundo Eu miro esse passafundo Eu miro esse passafundo É muito bom velho Varanda pra salvar Vá mano, eu no time velho Que time do pulinho Não vem costa por favor velho Vai, sai do bomba Vai, sai do bomba Cara, como que acontece isso? Do nada a gente começa a perder e vamos perder o jogo Que legal, né? Porra mano, nós foi fundo, resolvemos a mod Tem fundo Tem fundo É assim que se faz Mais um pra direita Vai tomar no... Porra, só com a flashzinha Toma na cabeça filha da puta Olha o nicho como é Disney velho Olha essa que ele faz Pode ir filho Boa Fire Toma Linda Se liga, se liga Finalmente Vai, gayzinho Vai, gayzinho Ó, eu não é Tá aí, tá aí, tá aí Muito cego Cego Cego, cego, cego Cego, cego, cego Cego, cego, cego Cego, cego Cego, cego, cego Aqui E paga, tá aí Apenas Ponte Eu pego, eu pego No, no, no Vai lá Eu já matei o skr baixo, diabo. Ei, atrapalhou. Tem B? Nossa, o Nisho morreu B. Passou. O Nisho não faz uma, velho. Tu zicou, velho. Tu zicou pra caralho. É tudo melhor, gente. Cantando. Tô dando costas. Tem um flash, hein? Certo, certo. Banguei, banguei. O de calma. O cara tá marcando no meio ainda. Meu Deus, que flash é essa? Sai, 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 sai. Eu pego, eu pego. Olha esse gordo, velho. André, se o cara... Se o cara smocar, dá um pé meio. Ele vai smocar, eu acho. O Nisho passou muito feio, velho. O Nisho passou muito feio, velho. Agachado, mano. O que você fez, velho? Tu tava cravado. Se eu passar pra frente... Eu não tava cravado. Olha esse caminho, velho. Pff, ta moço. Perpet, olha aqui. Perpet, olha aqui. Fudeu pra caralho. e aí deu muito mas sabia que tinha pego até um no cantinho eu acho aí pega aí você olha meio e vai picar tem granada aí não tem um cara na minha esquerda eu acho bem vindo opa opa eu tô mirando dominei pode deixar eu sozinho aqui pronto domina a varanda agora oi no salva salva O bagulho é nóis agora, não Ah, eu olhei pro mapa Vem, 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 deixa eu ver Esse screen é um filho da puta Passa, passa, passa Você não consegue nem passar Ou seja, esse movimento tá bem, deixa eu ver Eita Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eita Escurinho arrombado Como é que é? Link show, você joga esse jogo o dia inteiro Vejo sua live, você joga o dia inteiro E não aprende a jogar Que isso, cara Cara, 24 horas de live Que isso Que isso, mano Que isso Oh, vamo dominar o fundo direito aí Me chama Velho, 24 horas de live É agora, agora, agora É isso, Woody, linda, mano Pronto, agora é só adornar a varanda Vai ter varanda minha Tá, varanda minha Boa, fire Fio de biscuit Entra dando pré-fire Desenvolvido ao meio Onde? Meu Deus VARANDA Tá, a varanda é minha Tá de boa, a varanda é minha Onde, onde, onde? Tô com você Meu ano, amigo Ah, o cara me dá Tira da puta, apagar Raca de mãe Vou engolir ele Olha como eu sou agressivo É B, é B, é B Ah, mano, não tô clicando em nada, velho É B? Sim É a varanda, varanda Ah, o Magic é arrombado Os dois tem no bomb, velho, parece Jogo é teude Tá de op, André, não tem problema Sim, tá sem kit, acelera Não, mano, olha os dois no bomb A direita Ai, meu cu, viu, velho, meu cu Esse cara aí é foda, hein Pivetão Faz um round Tipo, o que você tira da cartola, Pivetão Ganha esse round pra gente, mano Você me botou pra baixo, cara Você me comparou com o Valdeus, cara Não Ganha pra nós esse round Meu Deus Meu Deus Boa, moleque É nossa Ela é, ela é Tá ganha esse jogo, velho Pude, eu vou ganhar aqui a B, tá? Peguei aqui, caralho Aqui, tá aqui, tá aqui Esse é doente, moleque Linchou, morreu costas já Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tchau, tchau.